A Codilar, juntamente com o chefe Edu Guedes, abriu portas para o modo de inovar na cozinha. Juntos criaram um tempero com a finalidade de deixar os seus pratos ainda mais deliciosos. O mix de temperos Edu Guedes é utilizado principalmente no preparo de carnes molhos, caldos, peixes, entre outros. E você, como usa esse tempero? Garanta já o seu aqui na Terra dos Temperos.